Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Nossa! Vamos ver. Olha aí, Bia, se eu tô de cabeça pra baixo. Que eu sou dessas. Vê aí. Ai, Jesus. Pessoal, eu vou fazer aqui uma flor sem frisador, certo? Ela é chamada dente de leão ou o pessoal chama de asten, certo? Ela é bem fácil. Eu fiz ela nesse modelozinho aqui. Olha como ela ficou charmosa, ó. Aqui foi a sépula da rosa conjugada. Geralmente, as meninas, quando fazem, colocam a sépula bem pequenininha aqui embaixo. E eu resolvi deixar uma sépula assim, certo? Cada artesã escolhe o melhor modelo pra fazer, não é verdade? Eu fiz essa folhagem. Isso aqui é tudo sem frisador, tá? É manual mesmo. Tá bom? Vão compartilhando, chamando as colegas aí. O pessoal assistir a live, certo? É... Deixa eu convidar. Oi, Adriana! Beijão, boa noite! Vamos esperar o pessoal chegar aí, né? Beatriz está aqui, vai ficar lendo os comentários. Né, Beatriz? Já apareceu aí? Ah, coloca o... Carregador. O carregador, pega o carregador. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É... É bem fácil de fazer. Pra vocês não ficarem tão dependentes de modelagem. Tá? Olá, Verônica! Seja bem-vinda, tá? Vamos utilizar ou a sanducheira ou ferro de passar roupa, certo? Coloca aí, Bia. Conecta aí pra você estar acompanhando aqui a live. Olha que extensão. Eu vou estar fazendo essa live aqui sem frisador, porque tem meninas que falam comigo aí que... É... Não tem frisador, tá desempregada, tá precisando de um material, né? Assim, pra ganhar um dinheirinho extra. Então, por isso que eu resolvi fazer sem frisador, tá? E ela é uma flor muito bonita. Encaixa aí, Bia. Olha, já encaixou? Eu vou mostrar pra vocês aqui. É... Olha o que é a régua. Olá, Maria! Maria Soledade! Obrigado! Vai compartilhando aí, tá, pessoal? Pra gente fazer aqui a dente de leão. O Einstein, o nome dela aqui. Bem fácil mesmo de fazer. Muito gostosa essa flor, olha. Aí você pode utilizar ela maiorzinha, menor. Essa daqui eu não tingi não, mas geralmente a gente vai tingindo. Aqui já tem essa tira pronta aqui, ó. Mas eu vou fazer mostrando pra vocês todo o passo a passo. Olha, eu só fiz aquecer. Ela deu essa entortadinha assim, ó. Mas eu vou tá cortando as tiras aqui e mostrando, tá bom? Oi, Nara! Boa noite! Seja bem-vinda aí, tá? É... É de Vânia. Deixa eu ver. Pessoal, vão compartilhando. Eu sei que... É... Eu dependo de vocês compartilhar aí pro pessoal enxergando, tá bom? Conseguiu, Bia? Tô, eu vou até. Ah, Bia 3 dormiu no ponto aí, não é. Anaí... Ana... Ana... Anaildes, né? Separei os quadrados aqui. Oi, Cássia! Boa noite! Seja bem-vinda, tá? A nossa live... A live de hoje vai ser montando essa asta, certo? Toda sem frisador. Ou dente de leão também, chamada. Tá bom? Oi, Madalena! Boa noite! Seja bem-vinda, tá, linda? Ai, não tô vendo... Ah, sim. Fátima... Olá, Fátima! Obrigado, beijão. Deixa eu ver. Fátima Lima... E Fátima... Davi. Duas Fátimas, tá aí. Fica oscilando. 25 pessoas. Aí cai pra 19. 21. Tá oscilando. Acho que o pessoal entra. Aí a... É minha cara. Ah, não vou ficar não. Aí vai e sai. É, mas é assim mesmo, né? Fica quem se interessa, quem quer aprender mais uma graninha extra, não é verdade? Olha, essa daqui eu picotei bem fininho, bem fininho mesmo, na largura da lâmina. Olha. Tá, sim. Muito obrigada, minha linda. Oi, Silvânia. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Eu já deixei as tiras aqui tudo cortadinha pra adiantar, pra não ficar uma live muito, muito chata, né? Mas mesmo assim eu vou cortar um pouco aqui, só pra vocês terem uma noção. Já deixei aqui, ó. Tudo cortadinha as tiras, ó. Mas eu vou dobrar um EVA aqui. Eu vou montar nesse tom, nessa cor, tá? Mas eu vou dobrar o EVA vermelho e mostrar a maneira que é feito, que é picotadinho, tá bom? Anailde. É, Anailde Silva. Madalena. Obrigada. É, pois é, mas certas vezes eu deixo pra Bia ler, né, quando eu tô com a cabeça baixa fazendo. Ah, sim, pessoal. Deixa eu falar pra vocês aí. Antes que eu esqueça, né, que quando eu tiver intestino aqui fazendo a flor é capaz de eu esquecer. Eu vou fazer uma rifa de um dos meus arranjos, essas flores grandes que eu tenho. ou a girassol com aquele vaso de mosaico, ou esse coqueiro que tá aqui, deixa eu tirar. Ou esse coqueiro gigante, tá vendo? A rifa, é, ela custa cinco reais a rifa. A rifa vai ser sem, sem letras, sem nomes a rifa. Se algum de vocês tiver interesse de comprar a rifa, eu vou deixar aí, é, o número da conta tudo direitinho, pra vocês fazerem o depósito de cinco reais, que é o valor da rifa. Ou, ou vocês falam comigo pelo WhatsApp, o meu WhatsApp que eu sempre deixo nos comentários, tá bom? É, e a entrega é totalmente grátis. Quem ganhar a rifa, a entrega vai ser totalmente grátis, viu? Eu não vou cobrar que a ganhadora pague o frete, não. É, sendo pra São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade, eu vou embalar toda direitinho, em uma caixa grande, se for essa daqui, se for o coqueiro. Eu vou tirar do vaso, vou colocar as folhas, elas todas baixas, e quando chegar aí no lugar, na casa de vocês, vocês arrumam, elas abrem direitinho e colocam no vaso, tá? Se for o coqueiro. Agora, se for aquele arranjo grande girassol, eu só vou colocar, arrumar dentro da caixa e enviar do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? E quem ganhar, vai ganhar o quê? Um arranjo por cinco reais. Não é verdade? Então, vamos lá. Quem tiver interesse, coloca aí o quero e o telefone com o DDD. Porque tem vezes que vocês deixam o número aí e eu vou lá adicionar vocês. Tá, São DDD. Não aparece o WhatsApp, certo? Oi, Bia. Fala. Ana Passos falou... Oi, amiga. Que bom que eu venho ensinar essa flor linda. Você é muito especial. Deixa a benção. Sempre te acompanho. Moro em Monge das Cruzes, São Paulo. Amém. Obrigado, Ana Passos. Né, Bia? É. Muito obrigado, tá? Pelo seu carinho. Sim. Eu faço as lives. Deixo o meu Face público. que é pra todo mundo, até as pessoas que não fazem parte do meu Face, ter possibilidade de aprender, de ver, certo? É... E tem pessoas que pegam a foto e postam sem dar o crédito ao artesã, tá? Eu só peço que vocês podem postar normalmente aí, pode apresentar o meu trabalho, coqueiro, qualquer um arranjo, mas que dê o crédito ao artesã, certo, pessoal? Oi, Bia. Fala, Bia. Lê um comentário aí. É. A Ana Hildes falou, eu quero a rifa. Anota aí o número do meu WhatsApp, tá? Quem vai querer a rifa. É... 73, que é Itabum, na Bahia. Pega uma canetinha aí. 73, que é o DDD. Aí vai, 988, 86, 0236, tá bom? 73, 988, 86, 0236, tá bom? Ou podem deixar o número seu aí de WhatsApp, que eu entro em contato, tá bom? Pra deixar o número da conta e vocês estarem depositando 5 reais pra tá concorrendo a um arranjo grande ou esse coqueiro. Tá? E o sorteio eu vou fazer ao vivo, uma live ao vivo. Tá? Eu vou abrir a rifa ao vivo. Eu marco o dia, eu aviso pelo WhatsApp, tá bom? Tudo direitinho. Bom, tá bom? Então, vamos lá, né? Já chegou bastante pessoas. Eu vou baixar aqui. Beatriz, valeu os comentários, tá bom, pessoal? Ô, Cássia, esse número seu aí é DDD? Tá com DDD? É 011, né, o DDD? Esse número aí é fixo ou é WhatsApp? Tem Nara também, né? Colocou o número aí. Eu vou estar adicionando aqui, certo? Assim que eu terminar de fazer a live. Neide Maria falou que Deus te abençoe. Acho certo divulgar o trabalho desde que dê o crédito à artesã. É, um rapaz pegou uma foto minha, a foto do coqueiro, certo? Porque eu posto as fotos aí e eu não coloco o meu nome, não coloco o logomarca. Eu posto e deixo. E um rapaz, ele pegou uma foto minha e começou a entrar em contato com as meninas aí de um grupo e apresentar o coqueiro meu, dizendo que era dele. E por motivo de vocês assistirem a live aí, de ver o passo a passo, eu ensinando direitinho, tem meninas que conhecem bastante o meu trabalho, sabe que as lives, viu as lives do coqueiro, tem o coqueiro no YouTube, tudo eu fazendo passo a passo, dando metragem. O pessoal entra em contato comigo no message, me pedindo metragem e eu dou. Então, aí, ela veio conversar comigo no WhatsApp, perguntar se eu conhecia aquele homem, porque ele tava com a foto minha lá, dizendo que era dele, entendeu? Por isso que eu tô avisando a vocês aí. Boa noite, Silvia! Boa noite, Lourdes! Beijão! Seja bem-vinda, tá? Oi, Jaque! Sim, meninas, chega de enrolação, bora começar, né? Eu sou a Elisene, eu sou de Itabu, na Bahia, Baiana Retada. Mãe, você falou que... E assim mesmo, meu sotaque. É do WhatsApp mesmo. Ah, tá bom. Oi, Janaína, beijão linda, parabéns, viu seus trabalhos tão maravilhosos, muito bonito, gosto muito de ver. Beijo, Janaína, pra você também. Vamos baixar. Beatriz, leia os comentários, por favor, tá? Olha, eu vou deixar, eu vou com a régua mesmo. Vou mostrar aqui, deixa eu chegar bem pra perto. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, viu? Se tá dando pra entender, como é que tá aí. Eu deixei o link do meu, do meu, o canal meu no YouTube, tá? Pessoal, assiste as lives, compartilha, por favor. Eu tô precisando que vocês compartilhem minhas lives lá no YouTube, tá bom? Ó, as tiras, eu vou deixar de 5... Deixa eu ver, 5 não, 4 centímetros. E na largura toda do EVA, né? 30, esse EVA tem, deixa eu ver... Esse EVA tem 30... É... 45. O EVA... Ai, desculpa. Desculpa, povão. Desculpa, pessoal. Ó, eu vou tirar essa tira aqui, de 5 de largura por 45... 5 de altura por 45 de largura, tá? Mãe, Sula Soares do Sonho falou, eu adoro você, linda. Obrigado, obrigado, Sula. Obrigado. Um beijão, viu? Muito obrigado. Olha, é... Certas vezes, não temos uma grana, né? Assim, separado pra tá comprando frisadores. Então, qual é o meu palpite? Vamos começar nossas artes. É uma graninha extra. Sem frisador mesmo. A partir da hora que você... Tem vezes que a peça sem frisador fica até mais bonita do que ela frisada, certo? Ou a tira tá aqui. Aí, o que é que vocês vão fazer? É simples. Ah, se tiver as letrinhas aí na frente, passa pro lado o dedo, assim, que a letra vai pro lado, tá bom, pessoal? É... Lourdes falou... Peraí, deixa eu subir aqui. Oi, Antônia. Um beijão pra você, tá? Mônica. Eu amo as suas aulas e eu sou santa tia. É Mônica de Santa Maria, né? Deixa eu ver. É Santa Maria, de boa... De boa vista. Olha, vamos na largura da lâmina. Você só deixa aqui embaixo um centímetro. Na largura da lâmina da tesoura, olha. E vai fazendo isso, ó. Certo? Zela falou... Boa noite, Zela de Londrina. Amo seu trabalho. Obrigado, Zela. Muito obrigada. Um beijão pro pessoal de Londrina, tá? Um beijão mesmo. Seja muito bem-vinda aí. Olha, tô cortando aqui na largura da tesoura mesmo. Olha, tudo fininho, tá vendo? Vê se tá dando pra vocês entenderem aí, tá bom, pessoal? Ô, Júnior! Júnior! Liga pra seu pai aí, porque ele tá ligando pra mim aqui. Eu não posso atender agora por causa da live, tá? Liga aí, meu filho. Olha, vou picotando. Live ao vivo tem seus imprevistos, né? Mas é assim mesmo. Bem estreitinho. Atira todinha, tá? Olha, uma grana extra que vocês podem tá vendendo seus arranjos, divulgando seu trabalho. Posta no Face, escolhe uma maneira bem bonita pra você tirar foto do seu arranjo. Olha a parede, olha o que tá em volta. Faz um cenário bem bonito, tá? Pra seu arranjo se destacar. Porque certas vezes que a gente vai tirar uma foto e o cenário, ele tá feio, ele tá num lugar assim, feio, o seu arranjo não se destaca. Tá bom, pessoal? Isso é uma maneira fácil da gente vender nossos arranjos. Fala assim, ah, meu arranjo eu faço e não vendo, tá encalhado. Olha o cenário. Forra um pano branco na parede, se for possível. Ou escolhe um lugar onde não tenha muita coisa e coloca seu arranjo pra ele se destacar. Certo? Tô dando essa dica aí enquanto eu tô picotando aqui, ó. Mãe, Conceição falou, cheguei agora. Oi, Conceição, seja bem-vinda, tá? Vamos fazer aqui uma flor dente de leão ou o nome Einstein. Essa flor eu vi duas meninas fazendo aí no canal no YouTube. Uma foi Genie, Genie Artes. Uma senhora muito talentosa. Uma pessoa mesmo, assim, iluminada por Deus, sabe? Eu assisto as lives dela e ela tem o maior prazer de estar ensinando. E outra foi uma outra moça que eu não lembro o nome. Me perdoe se ela estiver por aí assistindo minhas lives. Mas ela também ensinou. Ensinou muito bem. Beijão, 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 abraço pessoal de Goiânia, tá? Beijão pra você. Muito obrigado por você estar aí compartilhando e assistindo a live. Eu tô precisando de que vocês compartilhem os vídeos no meu canal, no YouTube. Deixe comentário lá, tá, pessoal? Mãe Janaína falou. Minha mãe disse. Ela falou com você. Aí ela falou aqui também. Nossa, beijos. Beijos, Bia. Obrigada. Obrigada, Maria Elisene. Oi, Janaína. Quem é sua mãe? Sua mãe tá assistindo a live também, Janaína? Ah, é bom demais interagir com vocês. Eu amo. Eu amo falar com vocês. Parece que eu conheço todas pessoalmente. Tá vendo que eu picotei? Picotei todinha, olha. Olha. Aí, do jeito que tá aqui, essa tira. Eu vou utilizar duas tiras dessa pra fazer uma flor. Certo? Deixa eu picotar logo a outra, porque eu faço uma amarela e faço uma vermelha. Pra que aí vocês verem aí o contraste, né, das flores. Então, deu pra entender, né? Com a tira de EVA de 5 centímetros de comprimento, por 45 de largura, eu vou usar duas tiras pra fazer essa flor. Tá? Geralmente, um arranjo desse montado dá pra vender por 25, 30 reais, dependendo do vaso que você colocar. Conceição falou, acabei de chegar da feira, acabei de chegar da feira, estava vendendo minhas flores em EVA. Nossa, parabéns, que bom, que bom. Parabéns, Conceição. O EVA, esses dias, a menina perguntou no grupo, EVA é uma profissão, é uma arte ou uma terapia? É, é todos três, não é verdade? É uma arte, é uma profissão e é uma terapia também. Porque, certas vezes, a pessoa tem algum problema de depressão, de síndrome do pânico, alguma coisa assim. E se vê fazendo arte, quando vê, tá aquela pessoa profissional e já ganhando um dinheiro e esquecendo tudo esse negócio de depressão pra lá. Ah, Janaína falou, sim, ela tá comigo e se admirou porque você falou comigo, falou meu nome. Ela não tem muito conhecimento... Como é o nome da sua mãe, Janaína? Fala aí pra me mandar um beijão pra ela, uma beijoca. Pessoal, depois eu vou colocar esse vídeo, tá? Essa live, vou baixar ela e colocar no meu canal no YouTube, se vocês quiserem olhar novamente. Tá? Porque, assim, quando a gente vai escrever ou interpretar um livro, A gente lê ele duas, três, quatro vezes, não é verdade? Pra conseguir interpretar e fazer algum texto que a gente tem vontade de fazer, né? O que vai ser preciso. E bem assim é pra fazer essa flor também ou qualquer um outro arranjo. Temos que assistir, por mais longa que seja a live, temos que assistir duas, três vezes. Todo o passo a passo, observando os detalhes pra conseguir fazer o arranjo com perfeição. Então, né, pessoal? O Wallace falou sucesso. Seu trabalho é excelente. Obrigado, Wallace. Obrigado. O Wallace. O Wallace. Vixe, misericórdia, né, minha? Como é? Eu sou péssima em nomes. Olha. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Maristela. Deixa eu ver. Marieta. Marieta. Maristela. Lê aí, Bia, pra me ver, que eu tô de cabeça baixa aqui. Janaína colocou o nome da mãe dela aí. Lê aí pra me mandar um beijão pra ela. Ainda não apareceu aqui, né? Ah, deixa eu colocar a sondestira pra cá, pra vocês estarem vendo. Olha. Ele mesmo vai dando essa emborcadinha, olha. Boleando, né? Aí eu só faço tirar. Olha. Tá vendo? Eu coloco aqui de novo. Pessoal, compartilha, tá? Pra ir chegando mais pessoas. Meu intuito não é que tenha muita gente na live, não. Mas que o pessoal aprenda, né? Que visualize, que assista a live. Olha. Tá vendo como ficou? Todo viradinho. Vou fazer na outra tirinha aqui, olha. De novo. Pode ser no ferro, tá? Você coloca e deixa. Que ela vai dar aquela, ó, envergadinha. Vamos ver. Olha. O nome dessa flor é dente de leão ou Einstein, tá? Aí, quando aquece assim, ó. O EVA dá um brilho. Tá vendo que ficou toda boleadinha, olha. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um pedaço de arame. Eu vou usar esse arame aqui, número 18. Ele é um arame galvanizado, tá? Eu vou dobrar aqui essa pontinha. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Porque depois, se precisar emendar, eu emendo. Mas pra trabalhar, fica melhor o menorzinho. Ele tá assim, ó. Eu fiz esse envergadinho, tá vendo? Agora, eu vou tá... Eu vou colocar aqui. E vou colar aqui e abaixar, ó. Olha. E vou dar uma coladinha nele aqui. Porque na hora que eu... Bia? Oi. Ah. Beatriz deu uma fugidinha ali, mas é normal. Vou amassar aqui, ó. Olha. Porque aí não tem problema de dizer assim, ah, soltou, né? Tá vendo que eu prendi bem presozinho aqui, olha. Não tem como a flor cair e sair do arame, tá? Só se rasgar, mas isso não acontece, não. Então, aqui eu vou passando a cola. Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Deixa aí no comentário. Olha. E automaticamente o EVA, ele dá um brilho quando aquece. Olha. Tá vendo? Eu coloquei ao contrário da minha mão, mas dá pra fazer, né? Do outro lado, eu acho que eu rendo... A minha flor rende mais. Mas vou fazer essa desse lado mesmo aqui. Olha. Eu vou colar ela todinha. Eu vou usar duas tiras dessa. Tem que ter cuidado aqui pra fazer tudo na mesma direçãozinha aqui, olha. Deixa eu baixar assim, porque aí talvez fique a posição melhor pra mim. Peguei do lado ao contrário. Olha. Aí, agora eu vou passando cola aqui, ó. Daiane, ela falou... Oi, Elisênia. Como sempre, é razão. Oi, Dai. Dai é minha colega, né? De pedagogia. Pedagoga formada. Beijão pra você, tá, linda? Olha. Jurani falou qual é o nome dessa flor mesmo? Aister ou dente de leão. E tudo com delicadeza, não tem que ter pressa. Vanda falou, sou de Belém do Pará e amei essa Bia, essa ideia. Ai, Bia já achou que era ela. Né, Bia? Obrigado, brigadão. Pois é, feito com EVA, sem frisador. Depois eu vou postar o resultado lá no Face. Olha. Eu tô enrolando. Vou mostrar pra vocês já já como ela vai ficar aqui, tá? Pessoal, é... Na descrição aí da live, eu deixei lá o link do meu canal no YouTube, tá? Rosário... Rosário falou... Eu trabalho com EVA e minha terapia à tarde passar tão rápido. Eu amo muito. Pessoal, quem quiser participar da rifa, tá? De um arranjo grande, que eu tô rifando aqui. Deixa o quero e o DDD aí direitinho. O telefone com o DDD do WhatsApp. Que eu entre em contato com vocês pra dar o número da conta. E mostrar a rifa pra vocês escolherem o nome que vocês querem na rifa, tá bom? Olha. Então aqui, ó. Olha como ela já ficou. Tá vendo? Porque eu vim fris... Eu vim... Ela já tava boleadazinha. E ela ficou... A gente só faz... Deixa eu levantar mais um pouquinho, que eu acho que eu baixei muito. Só vou dar uma paradinha aqui, mas nem tanto. Bora ver. Dá uma arrumadinha aqui, ó. Flávia falou... Flávia falou... Eu amo EVA, adoro trabalhar com ele. Tô fazendo lembranças de chá, de panelas agora mesmo. Flávia. Parabéns, tá, Flávia? Parabéns. Olha. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? O... Aqui tá a flor. Tá vendo? Ela tá desse jeito aqui. Aí... Eu separei aqui. Aqui é a cepla. A nossa cepla. Tá, pessoal? Eu só vou dar mais um pique aqui, assim, pra ela ficar mais bem assentadazinha. Cláudia perguntou... Eu posso fazer ela com mais volume, por... Para ficar grande? Pode sim. Aqui eu coloquei duas tiras de 45 de largura, mas você pode usar três. Entendeu? Olha. Aqui tá a cepla. Aqui tá a cepla. Aí, o que é que eu vou fazer com essa cepla? É... Eu posso tá aquecendo ela... Na minha sanduicheira. Pra fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ou posso fazer manual também, sem precisar da sanduicheira, tá bom? Boa noite, Ana Lúcia. Olha. Coloco ela aqui. Eu vou pegar... Um vaso desse, um frasquinho de tinta, né? Depois que eu dou aquecida nela aqui, olha. E eu venho e faço isso, ó. No meu vasinho de tinta. Que é pra dar... Aquela curvaturazinha que tem. Tá vendo? Aí, olha. Aqui. Eu faço isso. Quebro a fibra do EVA com cuidado pra não rasgar. Olha. Boa noite, Maria Inês. Essa flor é dente de leão. O nome dessa flor é dente de leão. Olha. Dobro. E quebro a fibra, tá? Pra ela ficar assim, ó. Tá vendo? Essa aqui vai ser a sépula. Agora, eu vou já aproveitar que eu tô aqui fazendo isso aqui. Vou cortar também as duas folhas que eu vou colocar nela, tá bom? Oi, Maria Inês. Obrigada por você tá aí. É um pedaço. Esse pedaço, ele tem 15 por 10 de largura. É que eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Eu dobro ao meio. Eu começo daqui, da pontinha. Faço essa volta. Venho, dou um pique aqui. Aí, aqui, eu vou de novo. Que é pra fazer a nossa folhagem. Mas, aí, vai do gosto de vocês o modelo da folhagem que vocês quiserem, tá? Eu quero fazer esse modelo aqui. Tô fazendo esse, tá? Oi, Iracy. Beijão pra você, tá? Boa noite. Obrigada por você tá aí compartilhando a live, assistindo. Então, vamos cortar a outra. A folhagem não é necessariamente sair tudo igual, tudo do mesmo tamanho. Que na natureza, vocês sabem que não são tudo iguais, né? Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Olha. Dou essa voltazinha e faço isso. Aqui é sem modelagem, né? Manual mesmo. Olha. E saiu a nossa outra folhagem. Tá bom, pessoal? Aí, o que é que eu vou fazer com ela aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cepla. Eu vou tá aquecendo ela aqui. Olha. Na sanduicheira. Eu vou dobrar e fazer isso aqui devagar pra não rasgar, porque já que o EVA está aquecido, ele pode rasgar fácil. Ó, e aqui eu vou puxar, certo? E aí ficou a nossa folhagem. Olha. Você vê mesmo o molejo de uma folhagem mesmo. Tá? Vamos fazer com a outra aqui também. Vou colocar duas folhagens na nossa flor. Oi, Adriana. Adriana Braz. Boa noite. Beijão pra você, tá? Estamos fazendo aqui uma dente de leão. Olha. Sem frisador. Pra ajudar nossas colegas e iniciantes que não tem material pra trabalhar. Ou até quem já sabe mesmo, mas que queira fazer sem frisador. Essa aí é uma dica, uma ideia, tá? Olha. Agora eu vou pegar aqui o meu arame. O arame encapado, número 18. Ele é comprado na casa de material de construção. Boa noite, creide. Olha. Vou tirar aqui um pedaço. Mais ou menos 20 centímetros, né? Pra gente tá colocando na nossa folhagem. Quem quiser, viu, participar da rifa. Eu vou tá rifando um arranjo grande ou coqueiro. E a entrega é sem custo de frete, tá bom? 5 reais a rifa. Deixa o DDD, o WhatsApp aí. Pra mim tá falando com vocês. A maneira de vocês fazer o depósito dos 5 reais. Para participar da rifa, tá, pessoal? Essa rifa vai ser só de 10 ou de 100 nomes. Então eu creio que rapidinho eu vou vender ela. Essa rifa. E assim que eu vender todos os nomes, eu faço sorteio ao vivo. Aviso todas que participarem da rifa. Pra assistir o sorteio, a abertura da rifa, tá bom? 5 reais, já pensou? Se vocês ganharem um arranjo grande. Aquele arranjo que eu fiz a live do girassol. Ou daquele de rosa. Ou coqueiro, por 5 reais. Bom demais, né? Se der certo, sempre vou tá fazendo a rifa. Então aqui, ó. As folhas. Já tá aqui pronta. Então vamos lá. Vamos colocar a sépla aqui, olha. Elisângela falando boa noite. Boa noite, Elisângela. Boa noite. Esse arame encapado. Compra na casa de material de construção, tá bom? Ó, aqui eu vou tá passando a cola. Essa cola instantânea. Nessa parte aqui. Certo? Pra gente tá colocando a nossa sépla aqui no lugar, olha. E eu deixei ela assim, maiorzinha. Porque eu quero que ela fique aparecendo. O Angélica perguntou. Esse arame encapado, você compra por quilo no material de construção? É, eu compro o quilo. Aqui na minha cidade é 17 reais o quilo. Tá? Eu moro em Itabu, na Bahia. Tem lugares que vareia o preço, sabe? É, mas... Vareia mesmo. Ele é encapado, ele é maravilhoso. Tem pra fazer o coqueiro mesmo, não precisa ficar encapando. Porque você sabe que coqueiro a gente usa bastante. Olha! Olha como ficou linda. Bastante arame, né? No coqueiro. Eu sou meia coruja com as minhas flores, viu? Mas e aí? O que vocês acharam? Olha o acabamento. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Janaína falou. Se der certo, já deu certo. Eu quero participar da rifa. Oba! Deu o número. Olha! Adriana falou boa noite, profe linda. Você deu pra perceber que foi feito toda sem frisador. E ficou esse charme. É, não é obrigado deixar a sépula passando, não. Pra ficar essas folhas verdes aqui, não. Pode fazer a sépula curtinha também, igual as meninas fez lá ensinando. Mas eu achei, quando eu tava fazendo o teste aqui pra mostrar na live pra vocês, eu achei que assim ficou bem mais bonita. E aí eu deixei. Giovanni falou que não vai participar, mano. Certo. Vão deixando aí o nome de você. WhatsApp. Certo. Vai anotando aí, viu, Bia? Pega esse caderninho vermelho aí. Aí você vai anotando aí o nome das meninas. Cláudia falou. Elisênia, manda um olá pra minha filha, Agatha. Olá, Cláudia. Um beijão pra você. Oi, Agatha. Um beijão. Tá, gatona? Um beijão. Vocês são de que cidade? Rita. Falou. Você é show, mulher. Oi, Rita. Obrigado. Olha, isso aqui eu tô colocando papel higiênico, tá, meninas? Olha. Olha, papel higiênico. Boa noite, Adriana. Tudo bom? É, você tem essa flor no seu quintal? Essa floresce uma vez? Nossa, tira uma foto aí, viu? Quando tiver e posta aí pra mim. É, vamos colocar a fita floral. Ela ficou linda, como tudo que você faz. Ai, obrigada. Obrigada. Quando florescer, tira foto aí da flor aí, natural. Ah, dente de leão. Diz que ela é medicinal, né? Serve pra bastante coisas. Olha. Aqui eu tô passando a fita floral. Eu passo aqui até certo lugar. E venho agora... Tem umas que as meninas colocam a folhagem já embaixo. Só igual a orquídea, né? Mas eu achei bonito eu colocar aqui. E a flor, né? Cada artesã faz do jeito que quer e gosta. Não é verdade? Oi, pastora. Beijão, minha linda. Beijão. Que bom que você chegou, né? Que tá dando pra assistir. Olha. Oi, pastora. Olha. Eu tô fazendo uma rifa, tá? Ou de um vaso grande. Aquele girassol. Eu vou pedir pra pegar ali, pra mostrar pra vocês. Ou desse coqueiro aí. Mas é bem provável que vai ser o girassol. A rifa é cinco reais. Quem quiser participar da rifa, deixa o DDD, o número do WhatsApp aí direitinho. Deixa aí, eu quero, que eu vou adicionar e falar a forma de pagar, certo? Somos... Peraí. Subiu. Tá bem, acho que eu... Ô, Júnior! Traz aí esse arranjo de girassol pra me apresentar as meninas aqui. Eu sou a minha Kira. Que vai ser... Olha, ó que linda. Então, eu fiz a amarela. A Cláudia falou... Somos de Aquiras. A Ágata tá assistindo tudo e falando muito forte. Beijo, Ágata. E aí, gostou do meu sotaque baiano? O meu sotaque? E aí, o que é que vocês acharam? Da... Da... Dente de Leão, o Einstein? Toda sem frisador. Ah, Júnior tá trazendo. Ô, Bia, me dê esse banco. Tem um banco aí, lá, ó. Bota aqui pra me mostrar as meninas. Pera aí, Júnior. Segura. Segura o arranjo. Bota aqui que eu vou mostrar elas aqui. Isso. E aí, tá dando pra vocês verem? Ó, chega mais pra trás um pouquinho, Júnior. Que eu acho que fica melhor pra elas. Meninas, vai ser esse arranjo. Esse girassol lindo. Certo? Que eu vou rifar. A rifa vai ser cinco reais. Tá bom? Se vocês quiserem, deixa o nome aí, eu quero. E o número do WhatsApp. Oi, Adriana. Eu vou entrar em contato, mandar o número da minha conta poupança pra vocês fazerem o depósito dos cinco reais. E eu vou fazer... É... Eu até me emocionei com o meu sotaque. Eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá? Vai ser esse aqui, o girassol. Olha que lindo. Já pensou algum de vocês ganhar esse girassol aí por cinco reais? Não vou cobrar frete, tá? Pode ser o estado que for. Que for pra entregar, eu não vou cobrar frete, não. Vou enviar. Vou embalar todo direitinho. Vou fazer bem embaladinho e enviar. Tá bom? Eliene, de Salvador. Beijão. Beijão, minha comperrânea. Eu sou de Itabum, na Bahia. Então, meninas, a minha dica de hoje foi essa Asten, mesmo. Que eu mostrei pra vocês o passo a passo. Tá? Muito linda. Ela pode ser feita maior. Se você quiser ela maior, você coloca mais tiras. Tá bom? E deixa ela maior. Esse tamanho aqui é um tamanho médio. Coloquei duas tiras de 45 de largura. Né? E fiz essa. Geralmente, as meninas colocam aquela sépula pequena. Que não fica aparecendo aqui, não. Eu resolvi fazer desse jeito. Tá bom? Um beijão. Beijão pra vocês. Aguarde a próxima live, tá? Bia, eu vou terminar a live. Manda um beijo pra Zilina. Um beijão pra todo mundo, viu? Olha, Bia. Oi! Beijo! Até mais.